Olá, vou te dar dicas importantes de práticas que podem comprometer a direção do veículo. O uso do celular é proibido durante a direção de veículos. O telefone só pode ser usado quando o veículo estiver estacionado e com o motor desligado. O aparelho pode ser utilizado na função GPS, desde que seja fixado no para-brisa ou no painel dianteiro. Outra prática que pode comprometer sua segurança é o uso de chinelos, sandálias ou tamancos. Seu uso não é permitido. Se você não tiver outro calçado, é melhor dirigir descalço. E por fim, sempre foque a sua atenção na estrada e mantenha uma distância adequada do carro à sua frente. Ficar muito perto compromete o tempo de reação do motorista. Portanto, fique atento e respeite a cinalização de trânsito. Comando de Policiamento Rodoviário. Guardião das Rodovias desde 1948. Polícia Militar. Vamos todos juntos. Ninguém fica pra trás.